Alô, meus amigos, eu sou Dedé Santana, o eterno estrapalhão. Estou passando aqui para agradecer ao nosso querido prefeito Rogel, aí da cidade de Assunção da Paraíba, esse povo tão mordeiro, tão hospitaleiro, e a secretária de Cultura, Daniela de Oliveira, pelo carinho que vocês estão tendo aí com o Circo Camaro. Vocês entenderam a situação do artista circense no Brasil, o circo que é a mãe de todas as artes, o circo que leva a cultura, a arte para a cidade. Meu pai dizia que a cultura de um povo se define pela maneira que recebe o circo na sua cidade. E o nosso querido prefeito, a nossa querida secretária de Cultura entendeu isso e tem dado o maior apoio. Eu, Dedé Santana, lhe agradeço de todo o coração que Deus abençoe a sua cidade, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, rica e poderosamente. Um beijo do seu amigo de infância aqui, Dedé Santana. Valeu!